Esse macho tá pensando que ele vai botar em mim William Bancadão Vou ver você de novo com esse papo de achar que pode rimandar Já te falei pra não tratar o meu amor assim, desse jeito Hoje eu cansei, amor, de ser tratada assim Como um animal domesticado estou em busca de amor E você vem aí, só quer mandar em mim Não sou tua cachorrinha, sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus aninhos Porque seu tempo tá se esgotando a amor Não sou tua cachorrinha, sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus olhos Porque seu tempo tá se esgotando a amor Caira ingressar William Bancadão Vou ver você de novo com esse papo de achar que pode rimandar Nunca, querido Já te falei pra não tratar o meu amor assim, desse jeito Hoje eu cansei, amor, de ser tratada assim Como um animal domesticado estou em busca de amor E você vem aí, só quer mandar em mim Não sou tua cachorrinha, sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus aninhos Porque seu tempo tá se esgotando a amor Não sou tua cachorrinha, sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus aninhos Porque seu tempo tá se esgotando a amor Um minuto você não me deu pra tentar explicar O que aconteceu No começo eu até reconheço que o erro foi meu William Bancadão Mas você não quis saber de mim Retornei e você não me atendeu Quando achei que chegou o meu fim Ele me apareceu E me mostrou E me mostrou Que no relógio do amor Você se atrasou E um minuto passou E seu lugar ele ocupou Pra me fazer feliz Ele é tudo que eu sempre quis Quando amor se vai Outro amor vem Ele sabe me amar Quando amor se vai Outro amor vem Outro amor vem Sofrer nunca mais Tá beleza E me mostrou Que no relógio do amor Que no relógio do amor Você se atrasou E um minuto passou E seu lugar E seu lugar ele ocupou Pra me fazer feliz Ele é tudo que eu sempre quis Ele é tudo que eu sempre quis Ele é tudo que eu sempre quis O engano pancadão Quando amor se vai Outro amor vem Uh... Ele sabe me amar Quando o amor se vai, outro amor vem Uh, sofrer nunca mais Uh, sofrer nunca mais Como é que tu teve a capacidade, Priscila, de fazer isso comigo? Isso não existe, isso não existe Não é isso que você tá pensando, não é isso, eu juro Vou ser uma amiga na chegada que irmã Nunca imaginei que isso fosse acontecer A dor seria menos se fosse qualquer uma Mas a dor foi mais forte porque meu amor me traiu com você Além de traição, isso foi covardia Porque te acolheu e te deu moradia Não me ia se explicar, não me chamem de mana Você é uma safada, te peguei com ele em cima da minha cama Ele quem me iludiu, eu tentei resistir Mas a carne, ela é fraca, em tentação cair Mas por Deus eu tentei, gerou por minha vida Acredite em mim, não quero te perder Você é minha amiga William Pancadão Que amiga é essa por quem fui traída? Por causa dele vai deixar a amizade ir ao fim Não, ele é o culpado e você o atrairá Não, ele é o culpado e você o atrairá Não, ele é o culpado e você o traída Quando eu te acolheu e te deu moradia Não me explica, não me chame de mana Você é uma safada, te peguei com ele em cima da minha cama Ele que me iludia, eu tentei resistir Mas a carne ela é fraca, em tentação cair Mas por Deus eu tentei, juro por minha vida Acredite em mim, não quero te perder, você é minha amiga Que amiga é essa por quem fui traída Por causa dele vai deixar a amizade ir ao fim Não, ele é o culpado e você o atrairá Não teve consideração por mim Que amiga é essa por quem fui traída Por causa dele vai deixar a amizade ir ao fim Não, ele é o culpado e você o atrairá Não teve consideração por mim Não tô entendendo onde você quer chegar Com essa indecisão Tão fácil dizer sim ou não O que é que eu tenho mais sábio Se eu deveria explicar seu coração Essa sua amizade com a razão Você é tão confiante Por que que você foge quando eu olho pra você? Um passo adiante E sigo pra trás Eu já não sei o que eu faço mais Mas essa insegurança me atrai É a primeira vez que eu sinto que eu vou perder Já fiz as contas e eu vou ter que me render Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu não sei o que escolher Se eu virar as costas Vou a cara pra bater Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você Você é tão confiante Por que que você foge quando eu olho pra você? Um passo adiante E sigo pra trás Eu já não sei o que eu faço mais Mas essa insegurança me atrai É a primeira vez que eu sinto que eu vou perder Já fiz as contas e eu vou ter que me render Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu não sei o que escolher Se eu virar as costas Se eu virar as costas ou a cara pra bater Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu sinto que eu vou perder Já fiz as contas e eu vou ter que me render Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você É a primeira vez que eu não sei o que escolher Se eu virar as costas ou a cara pra bater Eu tô com medo de você Mas sinto medo de perder o medo E perder você Eu tô com medo de você Eu tô com medo de você Só queria que soubesse Eu te amo Eu sempre estou pensando Eu não consigo tirar isso de mim Alancar esse amor com raiz Porque eu te amo Eu sempre fui amando Como eu queria outra vez que pensar Na certeza de não acabar Eu que eu te amo Só queria que soubesse que pra mim você é especial De um jeito absurdo que no mundo não é outro igual Qual é o segredo desse teu sorriso? Alancar esse amor com raiz Porque eu te amo Eu sempre estou pensando Eu não consigo tirar isso de mim Alancar esse amor com raiz Alancar esse amor com raiz Porque eu te amo Eu sempre fui amando Como eu queria outra vez que pensar Na certeza de não acabar Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo E sempre estou pensando Eu não consigo tirar isso de mim Eu não consigo tirar isso de mim Alancar esse amor com raiz Porque eu te amo Eu só queria que soubesse Que pra mim você é especial Alô 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 Amor Tayara Eu não quero mais falar com você Não adianta Amor, por favor, me perdoa Ó, vou desligar Não, não desliga, por favor Não fala nada Só me escuta Palavras não conseguem explicar O que eu sinto por você Já não consigo entender Ainda te amo William Bancadão Talvez se um dia a gente conversar Eu sei que a gente pode reatar O nosso amor Sei que você ainda gosta de mim Então não chorar Vou apagar o fim da nossa história E vamos viver juntos pra sempre E nunca mais vamos nos separar Me dê um minuto pra mostrar O quanto é grande meu amor com você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz Feliz Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz Talvez que um dia a gente conversar Eu sei que a gente pode reatar o nosso amor Sei que você ainda gosta de mim Então não chorar Então não chorar Vou apagar o fim da nossa história E vamos viver juntos pra mim E vamos viver juntos pra sempre E nunca mais vamos nos separar Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz 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 Obrigado.